Ora, eu vou ver aqui, ó Quero cantar aqui o lindo hino, estimado filho pródigo, aqui que saiu da casa do seu pai E se arrepender ele voltou pra casa do pai E aqui quero cantar pra vocês, filho pródigo Cante comigo Eu fui criado com meu pai, tão carinhoso Eu tinha tudo, paz, amor, era demais Mas um dia sem pensar, caiu no mundo Me enganou o inimigo tão sagaz A minha parte da herança eu peguei toda Meu pai olhando o tão cristônio, mas chorar Dizendo o meu filho amado, vai embora Eu fico orando para um dia lhe voltar Vou me levantar e dizer ao meu pai Perdei contra ti e não mereço viver Já não sou digno de ser chamado filho meu Perdoa-me Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu vi E me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Ouro na nada No mundo eu pensava que tinha amigos Gastava tudo, só queria o meu prazer Até os morros tinha os seus alimento E eu sem nada, só não tinha o que comer Mas vou tentar, talvez meu pai não me aceite Mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou Ao avisar a minha casa ainda longe Meu pai alegre veio correndo e me arrasou Vou me levantar e dizer ao meu pai Perdei contra ti e não mereço viver Eu sou digno de ser chamado filho teu Perdoa-me Perdoa-me Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz E me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Hoje sou feliz E me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz Obrigado meu pai Obrigado meu pai Tô aqui pra tua casa Vem 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 Vem